Estamos aqui numa semana intensa porque, de repente, surgiram dois eventos pra amanhã mesmo. São coisas pequenas, né? Uma foi uma cliente me pedindo ajuda pra cantar um bolinho pro filho, e aí a gente tá providenciando papelaria, aí vim aqui comprar vela pra mandar pra ela, garfinho. A outra foi um evento corporativo que a gente vai fazer amanhã, que na verdade é só um backdropper. Aí eu vou aproveitar pra já comprar mais materiais, e a gente tem uma outra festa vindo por aí, não sei se vai caber tudo nesse vídeo, talvez sim, e aí vocês vão ver no final, a gente vai fazer uma festa de pai e filha. É isso, minha gente, vamos lá? Quem voltou? Quem voltou no meio do caos, né? Estamos ali, ó, com montagem acontecendo. Gente, é porque a gente tem uma janela tão curta de montagem que eu não consegui nem aparecer antes. Ó aqui, ó, a Debrinha arrasando, como sempre. Olha isso que tá lindo, hein? Caraca, tá maravilhoso. E a gente vai ter uns apliques no painel também. Aí, uma coisa que eu queria conversar com vocês. Quem lembra dessa abençoada aqui, que eu já usei, usei na festa de 18 anos da Carolina. E aí, cara, essa flor, primeiro, ela é mega cara de mandar fazer. E segundo, mó dó de jogar fora. Só que temos esse inconveniente que é o quê? Papel, né? Apesar de ser um papel crepom encorpado, papel crepom italiano, então ele é mais encorpado. Só que mesmo assim, amassa. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Vou desamassar. Eu fiz isso com as outras e deu certo, ó. Aqui, eu consegui desamassar essa. Também consegui desamassar essa daqui, ó. Gente, isso aqui tava dobrado ao meio, pra vocês terem ideia. Agora, vamos ver se essa daqui vai ter salvação. Gente, olha que coisa mais linda que vai ficar esse arranjo aqui. Esse aplique, eu pedi pra eles fazerem assim, ó. Tipo um semicírculo nascendo por trás do painel. Aí, o painel, quando ele tem essa largura, ajuda a gente a dar esse movimento. Legal, né? Essa profundidade. Olá, olha só, gente. Tô começando o vídeo assim, ó. No meio de um vulgo-vulgo. O que que tá acontecendo? Estamos em pré-montagem de evento. Tô dirigindo uma rua de condomínio, tá? É bem tranquilinho aqui. Apesar de eu acabar de fazer esse desvio. Mas, enfim. Estamos em pré-montagem. E o pessoal da locadora me ligou falando Gabi, tô com dificuldade de entender a cor customizada que você pediu pra pintura de painel. Aí eu falei, amiga, quer que eu vá aí? Que eu tô do lado. Quero, vem cá. Bom, tô indo lá. Ajudar a decidir a cor do painel que vai ser pintado pra gente usar. Neste evento que já está rolando a pré-montagem. É realmente na mesma vizinhança, né? A locadora e o endereço da festa. Então, vou ali, já volto e mostro pra vocês o que tá rolando. Enquanto isso, ou melhor, o Bruno mostra. Porque ele já está filmando os bastidores pra vocês acompanharem tudinho. Então, vamos lá. Olá! Olá! posso ajudar? Vamos desvendar essa cor, hein? Nossa, que engraçado. Aqui na minha tela... Totalmente diferente. Tá super azul. Quase caneta. Aqui tá verdinho. Mas tá ficando bonito, hein, Gabi? Olha uma cor bonita. Ó, mas já tá mais pra azul do que pro verde. É, acho que a gente pode, de repente, colocar umas gotinhas de preto. Preto. Só um pouquinho. Já tem preto aí. Tá, então quer testar? Sim. A madeirinha. Ó, agora a gente vai fazer o testezinho de cor aqui na madeira. Daí deixa secar. Pra gente ver como é que vai reagir. Ó a técnica. Ó a técnica. Ó. A gente vai colocar um... Escurecer só um pouquinho agora a cor pra ela ficar no tom certinho. E é assim que a gente customiza a cor. A gente não, né? Essa maravilhosinha aqui que vai fazendo a alquimia acontecer. Trabalhoso, tá, gente? É trabalhoso. Olha quantos testes a gente fez. Tudo isso aqui foi testado. Até a gente chegar nessa cor aqui, ó. Isso aqui é um teste diferente, é outro teste. Aí como o painel, ele é pintado de branco, realça mais a cor. E são duas demãos de cada listra que a gente vai fazer. Então isso aqui ainda vai ficar mais escuro. Prontinho. Cor resolvida. E agora eu vou voltar para a montagem. Porque o pessoal lá já tá precisando de mim pra fazer posicionamento de layout. Olha o que a gente tá fazendo. Tá nascendo, né? A estrutura pro pergolado que vai fechar ali uma cabana. Olha aqui. Jardim vertical que nós estamos decorando com muitos e muitos e muitos limões. Olha que coisa linda, gente. Dá pra pegar do pé. Mentira, não dá não. Sabe por quê? Porque é fake. Que Brasil. Mas olha a perfeição disso. Sério. Esse nem tanto. Mas esse aqui, que tem a casquinha de toda porosa, demais, né? Ó, acabamento, ó. Galera fazendo. Acabamento certinho. Limpando ali pra passar fita pra dele melhor. A montagem ontem rolou tão maravilhosamente bem. E aí a gente pensa assim, ai, que bom, né? Tá tudo fluindo tão bem. Mas o evento sempre tem alguma emoçãozinha, né? Sempre tem alguma coisinha que a gente não... não tava contando no nosso planejamento. E aqui no caso foi o quê? A chuva. Estamos passando por uma onda de calor no Rio de Janeiro. Ontem fez sensação térmica de 38 graus. A gente montando festa aqui, ó. Nesse paraíso. Todo mundo trabalhando na piscina ali, entendeu? Aquela coisa. E aí veio a chuva inesperada, gente. Previsão do tempo dizendo 0% de chance de chover. Não, uma coisa assim fenomenal mesmo, né? Aí agora estamos aqui, ó. Tomando providências. Lohaninha conseguiu uma cobertura aqui. Meio no improviso, né? Porque não vai ser aquele todo personalizado, sob medida e tal. Mas vai solucionar. E é isso. Aí agora a gente vai ter que esperar um pouquinho. Ver como é que vai ser a montagem pra entender o que que a gente vai fazer de layout. Então a gente vai começar por outras áreas aqui. Pra depois ir pra mesa do bolo. Enfim, gente. Mas olha só o que que eu queria mostrar pra vocês. Eu fiz um imóvel de limões. Por quê? Porque esse é o tema da festa. Limão siciliano. É lá da Utivita o tema da festa. Vai ter coral, vai ter bebidas, drinks. Vai ter limões sicilianos. Vai ter estrela do mar. Tudo isso na identidade visual. Guarda sós. Inclusive, ó. Aqui, ó. Vai ter tudo isso daqui. Essa é a nossa identidade visual. Muitas listras que estão bombando. Vocês já perceberam que tá com muita listra em tudo quanto é lugar? Bombando por aí? Pois é. É a estampa do momento. Então a gente vai explorar bastante. Débora me pediu isso. Débora criou uma pasta de referências maravilhosa no Pinterest. Onde eu fiquei estudando ela pra fazer toda a criação da festa. E o que não faltou nas referências foram listras. Então a gente vai ter um mix de estampa aqui listrada. A gente tem essa que eu acabei de mostrar pra vocês. Um clima assim bem italiano, sabe? Costa Italiana, Capri. Essa coisa assim, sabe? Bem verão europeu. Gente, não sei se tá dando pra vocês verem na minha cara. Mas de isso, porque tá frenético. Bom, tô fazendo aqui agora a ilha gastronômica. Ai, que delícia entrar no ar-condicionado. Aqui vai rolar uma mesa, né, de comidas, que é a tal da ilha gastronômica. E aí eu que fiz toda a curadoria de peças, o buffet vai entrar com a comida. Então eu vou meio que montar uma parte, a outra parte só vai dar pra finalizar quando o buffet chegar, porque eu deixei muitas dessas peças já com eles pra eles já irem montando no backstage deles, entendeu? E muita coisa já vai chegar meio que pronta. Tá intenso aqui, eu tive que mudar um pouco a ordem da montagem por conta dessa instalação, dessa lona aqui de circo pra proteger pra chuva. E aí eu finalizando isso daqui, tô fazendo tudo meio que ao mesmo tempo, sabe, gente? Tá meio caótico. É isso aí. Vamos nessa, olha que coisa mais linda, olha esses balões que a gente vai comprar na piscina. Não agora, agora a gente só vai posicionar as alturas e deixar já na amarração certa. E vamos tirar da piscina, por quê? Porque o látex com sol não dá muito certo, porque ele pode acabar estourando com os calouros. Então a gente vai ajustar aqui agora as alturas e depois reservar esses balões e na hora da festa posicioná-los novamente. E olha o truque, olha o truque. Vocês que gostam de truque, se liga nesse truque aqui. Eu não vou falar o que é não. Vocês que observem. Vocês que lutem. Vou customizar aqui agora esse tom de azul pra fazer uma ideia bem doida. Não sei se vai pegar esse corante aqui, eu acho que ficou muito forte e acabou ficando muito demais. Não sei. Azul, petróleo. Obrigada, Leandro. Obrigada, Jesse. Obrigada, Jade. Obrigada. Ih, gente, ficou preto. Me deram das... E aí E aí E aí E aí Fim de festa. Tudo já sendo desmontado. Olha aqui a quantidade de balões. Já tiramos ali o painel da cozinha. É isso, né, gente? Esses limões aqui são de verdade, ó. Ó. Agora esses limões aqui são fake. Esses são de isopor. Mas é muito perfeito, né? Tchau, tchau. Beijos. Até a próxima festa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.